Muito bom dia, queria cumprimentar os meus colegas deste painel, queria cumprimentar o professor Paz Ferreira por mais esta iniciativa e naturalmente desejar uma palavra de saudação a todos os presentes. Eu começo por confessar que tive algum incómodo em preparar esta intervenção e vou dizer porquê. Penso que não faltam diagnósticos sobre a situação, não faltam leituras diversificadas sobre a troika. O livro que agora vai ser publicado é mais um marco nesse esforço de análise, não só relativamente à situação, mas também contém propostas de futuro. Naturalmente que essas análises nem sempre são coincidentes e a riqueza talvez esteja também nessa diversidade. Então interrogava-me o que é que eu posso vir aqui dizer de novo nesta Assembleia e advirto desde já que não trago grande novidade. Simplesmente é uma voz como outras e é uma voz que eu penso que deve ser engrossada de uma maneira substancial. Ora, espaços como o desta conferência continuam a ser extremamente importantes, não só para se conhecer a realidade e dá-la a conhecer a um público mais vasto, como também possibilitar que surjam vertentes diferentes para encarar a situação e construir o futuro. A minha intervenção, por força das circunstâncias, porque eu quero respeitar o tempo que me foi dado, é uma intervenção quase telegráfica. Mas não me repugnei isso, porque vão ter na vossa mão o livro e esta minha intervenção, de alguma maneira, tem suporte no escrito que também publico nessa obra e nomeadamente num texto que foi publicado pelo grupo de Economia e Sociedade a que pertenço e que já em 2011, portanto estávamos no início deste processo, fez uma leitura do que poderiam ser as consequências do Memorando de Entendimento. Então, quais são os pontos que eu quero destacar hoje? Em primeiro lugar, pontos de denúncia. Denúncia do discurso político que, nomeadamente por parte dos governantes, nunca assenta numa visão de conjunto da realidade socioeconómica, que contemple as reais condições de vida das pessoas, o seu nível de satisfação e bem-estar e outras dimensões da vida coletiva. É um discurso que se dirige a aspectos parcelares, escolhidos sempre seletivamente, numa espécie de jogo de luz e sombras que, ora se exaltam determinados indicadores ou determinados eventos, ora se escondem outros menos interessantes do ponto de vista dos objetivos visados. Portanto, a primeira nota que eu gostaria aqui de deixar é que nós precisamos de exigir aos nossos responsáveis políticos e, nomeadamente, aos governantes que nos contemplem, a nós, cidadãos e cidadãs, com uma leitura lúcida, objetiva, que tenha por base, não apenas indicadores avulsos, mas a real situação das pessoas. As pessoas estão no centro de toda a política económica, as pessoas estão no centro de toda a governação e é do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, do seu grau de satisfação que temos que nos interrogar. Depois, queria deixar uma outra nota, que é a seguinte. Relativamente a estes dois anos de aplicação do memorando, negociado com as instâncias que constituem, que são representadas tecnicamente pela Troika e as suas sucessivas adaptações, temos que nos habituar a olhar, não tanto para o grau de cumprimento das metas inicialmente fixadas, mas, sobretudo, para o que se passou na realidade socioeconómica que, entretanto, ocorreu no país. Ou seja, a situação presente em que nos encontramos e as perspectivas que essa situação aponta no sentido do futuro. E nesta perspectiva, e sem a pretensão de ser exaustiva, quero aqui aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, deixar um alerta para as situações particularmente preocupantes a que foi conduzida a economia e a sociedade no decurso dos últimos anos. Estas situações de há muito que deveriam ter merecido da parte da governação, pelo lado da própria Troika, a justa consideração e enfrentamento. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Apesar dos diagnósticos, apesar de muitas vozes terem pronunciado a destruição do tecido produtivo, ou a tendência à quebra da produção, o aumento do desemprego, tudo isso são aspectos que eu vou passar adiante porque eles são conhecidos. Ora, apesar de tudo isso, apesar, inclusivamente, das denúncias feitas ao agravamento galopante da situação de pobreza, quer a incidência, quer a intensidade, quer ainda a um facto novo, que é o de surgirem estratos sociais empobrecidos, quando ainda há três ou quatro anos estavam situados naquela classe média que se julgava o abrigo do flagelo da pobreza, e que hoje se veem confrontados com a humilhação de terem que recorrer à solidariedade social, ou mesmo à solidariedade dos seus mais próximos, também eles afetados por estas medidas. Poder-se acrescentar na lista destas preocupações as consequências que se fazem sentir a nível de vários domínios da vida coletiva, que são resultantes de um desmantelamento em curso do chamado Estado Social. Refiro-me à degradação das condições que, presentemente, afetam a escola pública, os serviços de saúde e a confiança nos sistemas de segurança social. Isto significa uma depredação de um capital social e coletivo que não se traduz, de modo nenhum, nas folhas de Excel dos modelos que estão a servir para orientar a política económica. Isto precisa de ser denunciado, precisa de ser conhecido, precisa de ser proclamado aos quatro ventos. O que é que é que eu faça? Gostava que ficasse mais deste lado, para não ficar tampada por este... É por causa da fotografia. Ah, pode fechar. Posso fechar. Não garanto que me dê uma imagem bonita, mas farei os meus possíveis. Bom, até perdi foi o elan, porque eu realmente queria mesmo, era destacar este aspecto como um aspecto muito importante. Ou seja, que há um capital social que todos os dias vemos desaparecer levemente, docemente, mas que é uma perda que vai ser muito difícil de recuperar. Ora, nesse sentido, também vale a pena sublinhar aqui que há, de alguma maneira, fenómenos escondidos que estão a ocorrer no nosso país. E um desses fenómenos escondidos é o desmantelamento do Estado Social. Não se fez uma reforma do Estado Social, constitucionalmente consensualizada, mas todos os dias, por medidas administrativas, por práticas administrativas, esse Estado Social está em vias de ser desestruturado. Quanto a pistas de futuro, também em linguagem telegráfica. Em primeiro lugar, eu não vejo saída para esta difícil situação que não tenha de passar por uma ruptura com o paradigma de matriz neoliberal que subjaza à política económica que vem sendo adotada, independentemente da troika. Portanto, uma saída que permita uma inteligente e determinada renegociação da dívida pública com os credores, ponto 1, porque só uma tal renegociação que pressupõe uma auditoria da dívida e uma redefinição do seu respectivo perímetro de encargos, assim como a renegociação dos prazos, só essa renegociação, dizia, poderá libertar os recursos de que o país carece para encetar um novo ciclo de desenvolvimento económico e social em consonância com critérios democráticos e com respeito pelos princípios constitucionais. E aqui eu quero fazer um parênteses também para alertar para o facto de, neste momento, haver uma certa inflexão no discurso político no sentido de que o crescimento económico é inadiável, é necessário e é inadiável. É positivo, mas não chega. E pode ser, inclusivamente, uma orientação que não sirva os verdadeiros interesses das pessoas, ou seja, do seu desenvolvimento, do seu bem-estar coletivo, do bem comum do país. Podemos ter crescimento económico de muitas maneiras, importa discutir, é se esse crescimento económico é um crescimento, enfim, orientado ou não para um verdadeiro desenvolvimento, e é disso que nós precisamos, de um desenvolvimento assente realmente nas pessoas, nas possibilidades de emprego e na valorização do trabalho e na orientação dos recursos para a satisfação das necessidades. Também no atual quadro de globalização económica e financeira, de escassez de recursos básicos, de riscos ambientais e demais restrições, também me parece urgente definir e consensualizar esse modelo de desenvolvimento que inove em matéria do modo de produzir, de consumir e, sobretudo, de repartir. Um modelo que aproveita intensivamente as potencialidades criadas pelo maior conhecimento e qualificação dos recursos humanos, pelas novas tecnologias, as facilidades de informação e comunicação, a desmaterialização crescente da produção e até a experiência organizacional acumulada. Portugal é um país que tem um bom capital em termos de experiência organizacional e ela tem que ser colocada ao serviço de um desenvolvimento mais vasto que a todos beneficie. Sei perfeitamente que este projeto de saída para Portugal é um projeto que passa pela integração de Portugal no espaço europeu como membro de pleno direito da União Europeia e das suas instituições. E mal será que Portugal se demita de ter um protagonismo ativo na defesa do modelo social europeu e na sua afirmação a nível mundial, em linha com outros países membros que defendem a imposição de regras ao comércio mundial, à salvaguarda do ambiente ou à regularização das transações financeiras. Eu aqui tenho uma perspectiva bem mais otimista do que a do meu colega Silva Lopes que aceita como um dado que nós somos um pequeno país sem possibilidades de ter um papel muito ativo no contexto europeu. Pelo contrário, eu acho que nós temos um papel ativo, temos know-how, temos diplomacia, temos capacidade e temos que estar atentos ao que se faça de facto na Europa, porque a Europa, pelo caminho que vai, está-se a tornar ela mesma insustentável. Ainda há dias lia um artigo muito bem feito relativamente à situação na Holanda, na Holanda, que mostrava que a Holanda está com um endividamento de 250% relativamente ao seu PIB. Isto é insustentável, impossível. E, portanto, quanto menos suspeitarmos, nós encontraremos outros países que agora estão no cor deste modelo europeu que vão exigir transformações profundas na governação europeia. E eu estou mesmo a terminar porque queria chamar a atenção para um aspecto em que normalmente não se fala, que é a vantagem de sermos um país pequeno. Nós somos pequenos em termos de dimensão, quer em população, quer em território. E, por causa dessa pequenez, dessa reduzida dimensão, nós temos condições favoráveis, particularmente favoráveis, para fazer vingar soluções inovadoras que visem uma economia ao serviço do bem-estar e da qualidade de vida dos seus cidadãos e cidadãs. Somos uma nação com uma população dispersa pelos quatro cantos do mundo. Portugal está em posição de beneficiar dessa sua característica e também em posição de poder contribuir para o reforço da solidariedade com os demais povos. Ninguém tem medo de nós. Isto na procura daquilo que considero o mais importante, que é a mudança de paradigma no sentido de um novo modelo económico que assegure um desenvolvimento social e ambientalmente sustentável para todos. Muito obrigada. Aplausos